Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Casal Fir. O caso que traremos por aqui hoje é o de Isabela Nardone. Mas antes, vamos para a vinheta. No ano de 2008, Isabela tinha sua vida dividida entre duas casas. Uma das casas era a de sua mãe, que tem o nome de Ana Carolina Cunha, e a casa de seu pai, de nome Alexandre Nardone. Nascida em 18 de abril do ano de 2002, Isabela era uma garotinha muito doce e por onde passava, sua presença era notada. Pois se tratava de uma criança muito alegre e que tinha um sorriso muito marcante. O relacionamento entre os pais de Isabela foi algo que podemos dizer que foi breve. No momento em que Ana descobriu sua gravidez, ela ainda era muito jovem, tinha apenas 17 anos de idade. Foi acertado que Alexandre seria responsável por pagar para Ana uma pensão de sua filha e que, contra a partida, ele teria direito de visitação, que seria duas mensais e, mais precisamente, uma visita a cada 15 dias. E é muito importante ressaltar nesse caso que tanto a madrasta como a mãe de Isabela, elas tinham o mesmo nome. Tudo parecia correr na normalidade. A mãe da garotinha sempre depositou confiança nos responsáveis por sua filha durante as visitas. Ela jamais suspeitaria que pessoas que deveriam cuidar poderiam estar fazendo exatamente o contrário de tudo isso. Porém, no dia 29 de março do ano de 2008, infelizmente, tudo isso mudou. Em um dia de visitação à casa de seu pai, Isabela foi lançada da janela da casa do sexto andar. Ela acabou caindo em uma grama que ficava na frente do prédio. Sua queda foi tão brusca que até mesmo o rapaz que trabalhava na portaria acabou conseguindo ouvir. Num instante em que ele percebeu do que se tratava aquela cena, imediatamente foi até a criança para saber o que de fato havia ocorrido com ela. No instante em que ela estava caída na grama, Isabela ainda tinha consigo seu último sopro de vida. Ela ainda estava lutando, mas apesar disso, as dúvidas e questionamentos começaram imediatamente a surgir, pois não parecia nada em se tratar de algo que simplesmente aconteceu, mas sim algo de que alguém acabou fazendo isso. No caminho para o hospital, Isabela acabou perdendo sua luta por sua vida. Em depoimento, a mãe de Isabela disse que quando a madrasta de Isabela ligou para ela, no início ela nem sequer estava entendendo muito as palavras, pois ela dizia histericamente que aconteceu um acidente. A princípio, a mãe não fazia ideia da gravidade do que estava ocorrendo. Chegando ao hospital, os médicos precisaram dar a notícia à Ana e, segundo ela, neste instante, ela perdeu o rumo. Ficou realmente sem chão. E quando tudo isso ocorreu, Alexandre Nardone já estava em um outro relacionamento com Ana Carolina Jatobá, que nesse caso nós vamos chamar apenas de Ana Jatobá para se referir à madrasta. E ele já tinha dois filhos desse relacionamento. A alegação de Alexandre após ocorrer o fato foi que alguma pessoa havia invadido seu apartamento e que esse suposto invasor tivesse arremessado Isabela pela janela. Segundo ele, no instante em que chegou por lá, Alexandre primeiramente levou Isabela para o sexto andar e, após isso, ele desceu para buscar sua mulher, Ana Jatobá, com as duas crianças. E o motivo citado por ele é que as crianças haviam dormido no carro e, por isso, ele não conseguiria trazer todos de uma vez só para cima do prédio. Nenhuma dessas narrativas apresentadas por Alexandre fazia, de fato, muito sentido. Ele não apresentou muita preocupação no instante em que a menina estava caída. Nem ele e nem Ana Carolina Jatobá, sua atual esposa. Os dois meio que negligenciaram pedir ajuda e não pareciam demonstrar tristeza e nem sequer preocupação com tudo que estava acontecendo. Com todas as dúvidas pairando no ar, os investigadores iniciam as buscas pelo apartamento para que, com isso, fossem tiradas dúvidas dos fatos. Não demorou muito, a equipe percebeu que a versão de Alexandre Nardone já começava de maneira controversa. Eles perceberam a ausência de luta e de invasão no apartamento. Não haviam furtado nenhum objeto. E, principalmente, o que chamou mais atenção dos investigadores foi que a tela de proteção da janela havia sido cortada. No dia 1º de abril, nesta data, os dados do IML começaram a ser divulgados. A grande imprensa começou a noticiar tudo aquilo. E o que eles descobriram foi que Isabela não havia sido somente empurrada pela janela, mas, sim, antes disso, ela havia sido também sufocada. E a outra questão que também foi bastante colocada nesse momento é que a menina sofreu agressão física, sendo que foi encontrado fluidos de sangue em seu apartamento. E outro fato levantado pela equipe de investigadores é que, apesar de sempre passarem a imagem de casal perfeito para todos que conheciam, Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá tinham muitas desavenças e que, inclusive, discutiam bastante a ponto de a vizinhança ter conhecimento de todos esses comportamentos. E nos dias em que Isabela estava presente, era pior. Em depoimento, tanto Alexandre quanto Ana Jatobá citaram diversos nomes de possíveis suspeitos para este crime, porém, nada do que eles diziam passava veracidade. Muitos nomes foram dados aos investigadores, como possíveis suspeitos, por Ana Jatobá e Alexandre Nardone. Mais precisamente, foram 23 nomes e todos eles passaram por interrogatório. Outra importante conclusão que os investigadores do caso acabaram chegando é que Isabela, sem a ajuda de outra pessoa, com absoluta certeza era incapaz de cortar a grade protetora da janela, pois se tratava de uma coisa com certo grau de complexidade para uma criança de sua idade. Sendo assim, a garotinha não fez aquilo sozinha. Alguém o fez. Neste ponto da investigação, foi descartada a hipótese de invasão a domicílio e levando em consideração que ela não fez aquilo sozinha, o cerco se fechava para Ana Jatobá e Alexandre Nardone. É tudo estava levando a crer que os dois escondiam muito mais coisas do que realmente, de fato, eles diziam. E tudo precisava ser minuciosamente apurado e, de fato, foi. Manchas de sangue encontradas no apartamento, por exemplo, não foram encontradas em mais nenhum outro local do prédio, mas foram encontradas no interior do veículo do casal e na testa de Isabela. E na testa de Isabela foi encontrada um corte que pode ser de onde ele se originou. Realmente as evidências eram muitas e tudo levava a crer que fosse Ana Jatobá e Alexandre Nardone os culpados. A equipe investigativa, como forma de refazer os últimos passos de Isabela, resolve fazer uma reconstituição, principalmente para que as dúvidas da cronologia dos fatos pudessem ser esclarecidas. Imediatamente observando imagem de câmeras de segurança, eles puderam rapidamente perceber que entre a chegada de Alexandre e Isabela e o momento da queda da criança pela janela, teve uma duração total de 12 minutos. E essa informação difere totalmente do tempo dito por Alexandre e Ana Jatobá em depoimento. Eles disseram que era um total de 19 minutos. O júri chegou à conclusão que os responsáveis por Isabela ter perdido sua vida foram seu pai e sua madrasta. Como haviam respingos de sangue dentro do carro, os investigadores chegaram à conclusão que por lá mesmo tudo acabou tendo início. Inclusive a garotinha sofreu agressão em sua cabeça ainda dentro do carro. E a afirmação que eles deram anteriormente, onde diziam que primeiro Alexandre subiu com Isabela e posteriormente com seus outros filhos e Ana Jatobá, não procede. Afinal todos subiram no mesmo tempo. E após chegarem ao apartamento, Alexandre Nardone jogou Isabela no chão e nesse instante ela sofreu uma fratura em seu braço, segundo o relatório do médico legista responsável. Na sequência, covardemente sua madrasta asfixiou a menina enquanto ela tirava a vida de Isabela. Alexandre Nardone cortava a grade de proteção do quarto para na sequência terminar arremessando a criança sem nada de piedade. No ano de 2008, no mês de abril, Ana Jatobá e Alexandre Nardone receberam suas ordens de prisão preventiva e o juiz acatou a denúncia do Ministério Público. No ano de 2009, após o longo julgamento que durou cinco dias e teve grande repercussão midiática, assim como também causou muita comoção e revolta por parte de todos, o casal Alexandre Nardone e Ana Jatobá foram finalmente condenados por homicídio triplamente qualificado e também com agravante de fraude processual qualificada. Alexandre teve como sua condenação a reclusão no período de 31 anos em um mês e 10 dias, em regime fechado. Ana Jatobá teve sua pena de 26 anos e oito meses de reclusão em regime fechado. No ano de 2019, Alexandre Nardone conseguiu mudar seu regime fechado para um regime semiaberto, o que lhe dá a permissão de exercer trabalhos fora do presídio e até mesmo lhe dar o direito de permanecer fora dele cinco vezes anualmente. Já Ana Jatobá, no ano de 2017, conseguiu ficar no regime semiaberto, mas ela realizou um descumprimento do regime carcerário em 2020 e foi pega falando com seus filhos e em um celular dentro do presídio. E isso fez com que ela perdesse o regime semiaberto e permanecesse no regime fechado. E esse caso da Isabela Nardone agora está tendo uma grande repercussão midiática porque a Netflix acabou fazendo uma série, né? Também a mãe dela acabou dando entrevista em alguns podcasts sobre tudo o que aconteceu. E realmente, no começo, ela praticamente nem dois meses após tudo acontecer, ela mudou para o exterior, tentou seguir uma nova vida. Hoje ela tem outros filhos e até mesmo ela cita no podcast que ela tenta mostrar já para o filho mais velho, assim, que já tem condições de entender mais. A filha que ela perdeu é uma estrelinha que hoje está no céu e tudo mais. Mas as outras crianças são pequenas demais para isso. Mas ela pretende, sim, deixar que eles, através da mídia mesmo, se enterem do caso, quando crescerem, provavelmente, né? E é um caso completamente triste, né? Que ainda hoje, depois de tantos anos que aconteceu, é uma coisa muito absurda pela questão dela não ter sido cuidada como deveria ter sido cuidada. Você engravidou com 17 anos. Acidentalmente ou... Acidentalmente. Acidentalmente. E aí, você casou? Não. Nunca casei. Você nunca casou? Nunca casei, nunca morei junto, nunca nada. Vixe. Caraca, não sabia. Mas tinha que saber, não casei. Então, tá vendo? Que louco, velho. Você não casou? Não casei, nunca fui casada. Só casei com meu marido. Entendi. Que beleza. Vinícius. E o Revinicão. Vinícius. Aí sim... Eu não vou, não posso ser hipócrita e dizer algo que realmente não era. Não aconteceu. Não acontecia. Ela não reclamava. Ela gostava de ir. Óbvio que no começo, aquela ligação que eu tinha muito forte com ela, dela, o fato dela morar comigo, sabe aquela situação? Ah, você vai, aí a criança vai chorando um pouco, mas também tá na outra esquina, ela já não tá mais chorando. É igual quando você deixa os primeiros dias na escola. A criança vai chorar, tá nervosa. Entendeu? Eu acho que é esse mesmo sentimento que ela tinha. Só que depois ela foi crescendo. Aí ele também, sei lá, se ele casou, qual foi o tipo da relação dele. Teve dois filhos também. Teve dois filhos. Ela amava os irmãos. Falou sobre o documentário. Ela adorava os irmãos. Inclusive, olha, eu não sei nem de precisar a data, porque eu sou um pouco ruim com as datas. Ele, o filho mais velho deles, esteve na minha casa, ficou com a gente, ficou lá eu, ela e ele, na casa da minha mãe, a gente pediu pizza. Então assim, eles tinham uma relação amorosa maravilhosa. Então eu como mãe, eu não sou daquela que eu acho que a criança não tem que conviver, ou por mais que eu não tenha uma boa relação, nunca fui. Por mais que eu não tivesse uma boa relação, ela não tem que ir. Porque o meu problema, se eu tenho um problema de relacionamento com o pai, ou com quem quer que seja, o problema não é da minha filha, o problema é meu. Tem que se ir. Ela tem um pai, ela tem que saber que ela tem um pai, ela tem uma outra família. E assim, eu achava que ela tinha que seguir. E era assim que ela seguia. Eu nunca tive esse pensamento de ódio na minha cabeça. Eu, Carol, nunca tive. Nunca tive. Nunca tive esse sentimento. Você ia ser iluminada, hein? Eu vou matar ele. Eu, Carol, nunca tive. Você nunca teve essa vontade? Nunca tive esse sentimento. Nunca passou na minha cabeça isso. Eu também sou da seguinte opinião. Entre ele e eu, que seja ele, pelo que ele cometeu e não... Porque vai ser fácil morrer. Mais difícil é pagar. É. Isso é verdade. E entre eu e ele preso... Mais difícil é pagar. Mais difícil é pagar. Eu acho que Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei. Eu não sei. Então, hoje... Hoje... É óbvio. Ela é iluminada, né? Deus me livre. Que isso nunca mais acontece com ninguém. Eu, pra mim, na minha cabeça, um nego desse, se for embora, não faz falta pra ninguém. Faz falta pra ninguém. Ninguém vai sentir falta de um cidadão desse. Que jogou uma criança da janela. Que não vai ser por mim. Não. Perfeito. Você entende o meu sentimento? Eu entendo. Perfeito. Então, vai ser iluminada. Mas isso é grandeza. Eu não tenho essa grandeza. Então, e se eu te falar de onde veio... E esse é o caso, gente, da Isabela Mardone. Espero que todos tenham gostado. O caso, como a Roberta mesmo disse, tá em evidência, né? Devido à série, né? O documentário que a Netflix postou. Eu quis trazer esse caso também aqui no canal, porque a gente não tinha feito ele ainda. É um caso brasileiro. É um caso que deu muita evidência. E é isso. Muito obrigado a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. E convidando, gente, se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. E, se possível, deem uma maratonada que tem muito vídeo legal aqui. Provavelmente, muita gente ainda não viu. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.